Se te olvidou, beçá-me nestos lábios que se broma Exibida pelo SBT, A Gata é uma novela mexicana produzida em 2014 e estreada no Brasil em 2016, ali no dia 18 de agosto substituindo a novela Meu Coração é Teu Escrita por Nathalie Nartilux, baseada na obra de Mesrodena a novela conta a história de Esmeralda e Paulo que apesar da diferença de classe desde pequenos, são grandes amigos Esmeralda mora em um lixão e desconhece sua própria origem Ela vive junto com Dona Rita, uma senhora arrogante que a obriga a pedir esmolas na rua para ajudar em casa Agora mesmo você vai pra rua e não quero que volte sem dinheiro Já Paulo é um simpático rapaz rico que após descobrir que está apaixonado, enfrenta a família toda pelo amor que sente por Esmeralda Eu tô vendo que não ficou muito claro Eu amo a Esmeralda E amo com toda a minha força E vou me casar com ela Paulo é filho de Lorena uma mulher rica e ignorante que sempre repudiou a amizade entre Paulo e Esmeralda Levanta e sai agora mesmo da minha casa Pra rua que é lá o seu lugar Vai embora Disposta a separar os dois Lorena se junta com seu marido e manda um Paulo estudar no exterior além de armar, claro, várias situações para separá-los Procedam hoje mesmo com o combinado Essa moça tem que desaparecer Durante o enredo é revelado que os pais de Esmeralda estão vivos e se tornam herdeira de uma grande fortuna além de passar por duras situações para ficar com Paulo Ninguém vai poder impedir nosso amor Vamos nos amar sempre Apesar de tudo e de todos